Vamos fazer a orelha, o laço mágico, seis pontos baixos dentro, um, dois, três, quatro, quatro, cinco, seis, só que nós não vamos fechar, não vamos fechar, vamos deixar aberto e vamos virar, vamos fazer uma correntinha pra virar, e aqui nós vamos fazer o seguinte, vamos pra carreira número dois, vamos fazer um ponto baixo e um aumento, um ponto baixo, primeiro aumento, outro ponto baixo, segundo aumento, outro ponto baixo, e o último aumento, terceiro aumento, pronto. Terminamos a orelhinha, vou fazer um ponto baixíssimo aqui dentro, Vou deixar uma linha grande pra costurar. Só puxar a primeira ponta, bastante, prontinho a orelha. Agora, nós vamos costurar. Pra pregar a orelha, vocês colocam um marcador aqui no centro, tá? Aqui bem no centro, conta doze pontinhos, olha, bem nesse alinhamento aqui do olho, ó. Conta doze pontinhos, marca aqui, e nesse ponto nós vamos pregar a orelha, ó. Aqui. Nós vamos pregar aqui. Vou tirar o marcador. Vou usar esta agulha para costurar. nós vamos fazer assim uma volta duas vamos pregar mais aqui no meio mais duas aqui e duas aqui duas aqui E duas nessa ponta aqui. Uma. Duas. Agora, vamos dar um nozinho. E vamos arrematar aqui por dentro. Pronto. Essa ponta, a mesma coisa. Orelhinha pronta. Aqui é só cortar. Prontinha a orelhinha. Agora é só fazer a outra e pregar desse lado. Nós vamos usar as doze pedrinhas pra fazer o brinco, tá? Vou usar esse fio de silicone. Ele estica. Ele estica bem, tá? E vamos colocar... Vamos fazer o brinquinho. Cada brinquinho vai levar doze pedrinhas. E depois é só amarrar na orelhinha da boneca. Pronto. Colocamos as doze pedrinhas. Vocês cortam aqui um pedaço. E agora, vamos colocar aqui na orelhinha da boneca. Ó, vamos amarrar na orelhinha. Ó, vou pegar essa agulha. Ó, aqui, ó. Passa daqui de cima... Da frente pra trás. Saiu uma. Passa de... Só passar. Saiu uma pedrinha. Colocar novamente. Se vocês quiserem deixar o fio maior, pode deixar pra poder facilitar pra amarrar. Aí, aqui, agora, é só dar um nozinho aqui atrás. Meio complicado aqui. Mas aí, vocês conseguem dar um jeitinho aí. Bem... O nozinho tem que ficar bem próximo, tá? Ó. Bem próximo aqui. Eu mudei a posição aqui, pra ficar melhor pra mim amarrar, tá? Porque pra amarrar e gravar fica meio complicado. Mas aí, desse jeito aqui, ó. Dá um nozinho bem próximo. Dá uns três nozinhos, tá? Pronto. Puxa bem. Primeiro nozinho. Segundo nozinho. Segundo nozinho. Terceiro nozinho. E vocês não cortem muito próximo, não, tá? Deixa os dois milímetros aqui, eu vou deixar. Pronto. O brinquinho tá pronto. E agora, é só fazer o outro. Prontinho. As 14 pedrinhas. E aqui, é só amarrar. Dá os três nozinhos. Um nozinho. Dois nozinhos. Três. 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 Não corta muito próximo. Prontinho. Prontinho a pulseirinha. E é só colocar no brinquinho. Pronto. Pulseirinha prontinha. Se vocês quiserem fazer mais de uma, duas, mudar a cor, põe a cor que vocês quiserem. Olha, fica bonita também, com duas. Tá? Prontinha a boneca. Com o brinquinho e a pulseirinha. Pronto. Pronto. Pronto.